Boa noite a todos e a todas. Hoje iniciamos uma nova fase aqui na Fundação Percel Abramo. E de uma forma muitíssimo interessante. Nós aqui fizemos uma apresentação do filme do Mariani, Sonho Sem Fim, um documentário. Sonho intenso. Desculpe. Sonho intenso. Um documentário muitíssimo interessante que está aqui em São Paulo fazendo um circuito de apresentações. E convidamos para, após o filme que trata de um debate com vários intérpretes do desenvolvimento econômico-social do Brasil. Trata, portanto, de discutir o Brasil ontem e hoje. Convidamos o próprio Mariani, o Reginaldo Moraes, professor Reginaldo Moraes, colaborador aqui da Fundação Percel Abramo. E o Márcio Pocchmann, presidente da Fundação Percel Abramo. Então, hoje nós vamos fazer assim. Dez minutos iniciais para cada um deles. E depois abrimos o nosso debate com os que aqui participam, no auditório da Fundação Percel Abramo. E com vocês que estão nos acompanhando pela internet. Quem estiver na internet e quiser, ele te pergunta, fazer seu comentário, a sua intervenção, por favor, o e-mail é tvteve.org.br Desculpe mais uma vez. Sonho intenso. Mariani. Ok. Obrigado. Queria fazer uma breve introdução de agradecimento, primeiro. Muito honrado em passar o filme aqui na Fundação, Percel Abramo. Esse filme, eu pretendo lançar ele nos cinemas e seguir o que eu fiz em termos de exibição com o filme anterior, foi o Longo Amanhecer, que é a cinebiografia do Celso Furtado. Por ser, entre os dois filmes sobre economia, eu descobri no filme do Celso que existe uma demanda, um segmento interessado nesse tipo de filme, e no filme do Celso Furtado eu participei de 50 eventos em centros de cultura e universidades. Então, de certa forma, e depois eu nasci em 11 cinemas e 11 cidades ao longo de um ano. Não que ficou um ano em cartário, foi um lançamento pontual. E existe um segmento interessado nesse tipo de filme, e no quadro de exibição do cinema brasileiro, o documentário já é um pouco periférico, ele é um pouco marginal. E no documentário que tem um pouco mais de densidade, temática, economia é um tema hard, ele tende a ser mais marginalizado nessa lógica de circuito de exibidor de salas de cinema, mas eu insisto, então eu fiz o segundo filme, que eu vou repetir a mesma estratégia, é por isso que eu estou aqui hoje, eu agradeço de novo. Introduzindo o filme, esse filme nasceu no... Eu descobri, eu aprendo muito realizando os filmes, eu não sou formado em economia, na formação de cinema, e eu aprendi muito sobre esse processo do desenvolvimento econômico, realizando o filme do Céus Furtado. Eu sou muito grato aos depoentes que participam dos filmes, são eles que me transmitem, é um verdadeiro aprendizado. E a minha função como construtor de uma narrativa de cinema é fazer um exercício de adaptação dessa linguagem mais teórica para uma linguagem cinematográfica. E aí o cinema tem muitos recursos para isso, como a música, como o material de arquivo, e por aí vai. E eu acho que eu tenho um benefício de não ser da área, eu tenho um certo distanciamento disso, então eu fico mais aberto a incorporar um aprendizado. Mas com o tempo de convivência, eu acabo aprendendo um pouco, então isso se mistura um pouco. E nos desses dois filmes do Celso e do filme do Sonho Intenso, eu contei com a consultoria do economista e professor Ricardo Belchove, na concepção do roteiro. A gente parte, o filme começa com uma pesquisa, que gera um roteiro, e esse roteiro é o roteiro de filmagem, e depois que a gente filma, que é muito característico do documentário, as pessoas que são filmadas no documentário, elas não obedecem ao nosso projeto. Isso é a qualidade do documentário, a matéria-prima do documentário, essa é a autonomia do outro. Então, o exercício de montagem é você incorporar os discursos que foram gravados e reestruturar o roteiro de filmagem. Então, é um processo muito artesanal, e eu acho que essa é a força do cinema documentário, ele poder ser artesanal, ou seja, o tempo matura as questões, as soluções são descobertas com a maturação do tempo, e tempo e trabalho, e isso me dá muito prazer, quando o filme fica pronto, de superar vários momentos de dificuldade mesmo de articular a narrativa, mas eu acho que o cinema não deve fugir dos temas mais difíceis. Eu acho que uma cinematografia, um país que se pretende rico, ela deve ser plural, o cinema não deve fugir de nenhum tema cultural da sociedade brasileira. Então, era isso para introduzir, eu queria colocar depois à disposição perguntas, enfim, e agradecer mais uma vez a oportunidade de passar o filme aqui. Muito obrigado. Muito obrigado, Mariana, obrigado mesmo. Eu vou passar agora para o professor Rizinaldo Moraes, para os seus comentários. Bom, boa noite a todos, boa noite, Mariana. Eu fiquei, primeiro, muito impactado, porque você conseguiu em 80, pegar 80 anos, acho que uns 80 anos de história por aí, e pegar em uma hora e meia, acho que o filme deve ter uma hora e meia, mais ou menos, é uma síntese impressionante. E uma coisa que eu notei também, todo mundo que vai assistir um documentário, fica pensando, e ainda mais um documentário sobre economia, fica pensando se não vai ser uma narrativa um pouco, aquelas massacrantes, chato. Você vai pegando, eu ficava esperando a cena seguinte, parecia um filme policial, ficava esperando a cena seguinte, a montagem, as falas vão se encaixando, então você fica esperando a cena seguinte, isso acho que é uma grande vantagem. Eu fiquei imaginando também, que você deve ter, para fazer só uma hora e meia de filme, você ficou montando uma porção de depoimentos, um material que deve ser enorme, imagino. E aí me ocorreu, que eu estava pensando, me dava tentação de vez em quando, de parar a cada 20 minutos e repensar aqueles 20 minutos, os momentos da história, repensar aqueles 20 minutos, conversar, porque isso é quase que um material didático. Você começa a conversar com os personagens e com os estudantes que eventualmente estão assistindo. Dá até, eu fiquei imaginando se isso não dava uma série, quase dava uma série. Imaginei aquela, uma vez o Galbraith fez uma série assim, você lembra aquele filme? A Era da Incerteza, que era um documentário para a BBC em vários, que tinha essa sequência, mas era horas e mais horas, acho que daqui devia ter uns 20 programas, 30, sei lá. Porque me dava um pouco a tentação de a cada 20 minutos parar para conversar sobre aquele módulo, pensar sobre aquele módulo, aquele momento, etc. Porque são muitos momentos impactantes. E eu fiquei com a impressão também, depois, no final do filme, do sonho intenso, que são sonhos, é um sonho frequentemente interrompido, com várias interrupções de vários pontos de vista. A ditadura é uma interrupção, a morte do Getúlio é uma, a ditadura é outra. Mas você sabe que, no final, eu fiquei com a impressão de que a interrupção do sonho foi maior, não com a ditadura, mas com os anos 90. Porque quando naqueles depoimentos, os depoentes ficam falando no que se destruiu nos anos 90, você fica com a impressão de que o que se destruiu para reconstruir é um tremendo esforço. Um tremendo esforço. Uma vez um amigo meu disse que o plano real devia se chamar plano latinha. Porque você vai passando pelas ruas, pelas regiões industriais do país, e vai ficar falando, lá tinha uma fábrica disso, lá tinha uma fábrica daquilo, lá tinha... Isso se destruiu terrivelmente nos anos 90. Uma coisa impressionante. E não destruiu só a indústria, destruiu todo um projeto, destruiu uma possibilidade de desenvolvimento que dependia desse desenvolvimento. Possibilidade de desenvolvimento político, social, que dependia desse desenvolvimento econômico. Eu acho que reconstruir isso, reconstruir essa... Retomar o sonho é uma coisa muito, muito... Muito exigente. Eu acho que essa ruptura dos anos 90 me deu a impressão que foi ainda mais marcante, dentre os momentos marcantes do filme. Quando se pega lá o que significou aquela ilusão do... Que a Conceição bate muito na história da âncora cambial e do dólar um por um. Dólar um por um, abertura comercial, privatização, destruição da indústria nacional. Impressionante. Os filhos dos industriais viraram rentistas e donos de fundações culturais. Mindlin. Mindlin. Que era um modelo de indústria. Não apenas porque era uma indústria, mas porque tinha pesquisa, que tinha investimento em conhecimento, etc. Tudo aquilo foi destruído nos anos 90. E o que o filme mostra é um pouco como esse sonho tem essas interrupções. E como ele, de certo modo, para ser retomado, ele exige muito dos novos atores. Realmente é um impacto muito forte que tem quando termina o filme. É um impacto muito forte. Você fala, bom, e agora? Essa é a história de você ficar esperando a cena seguinte, o que vai acontecer com aqueles personagens. No final, você fala, bom, e agora o que vai acontecer? Por isso que o cara diz, o economista não vai prever o futuro. Não, claro. Porque aí você tem a ação política, a reconstrução. O e agora depende do seu outro filme. Do filme que vem depois. A questão da série. Eu recebi vários indicantes, montando o projeto, captando e tudo. Eu me aconselho a fazer uma série. Mas acho que ver o painel num só olhar também é um desafio e também tem a sua finalidade. Você vê o retrato dessa trajetória. É claro que você pode pegar o filme e o filme tem lacunas, natural que tem, porque o espectro é muito grande. Mas também é muito desafiante. Eu acho que é muito interessante, para mim, foi muito interessante você fazer o painel mosaico. Você tem um painel, você toma uma distância, você vê ele inteiro. Eu acho que isso é a força do cinema. A série também funciona, mas tem que ter aquela estrutura de dramaturgia de novela. Quem matou quem? Eu vou saber a resposta amanhã. Já que você está falando essa coisa, não precisa ter atenção dramática. E fazer uma atenção dramática com a economia é muito difícil. E agora? Vai explodir a inflação, não sei o que vai acontecer no capítulo seguinte, eu vou ter a resposta. Porque você não acompanha a série. A série dramática faz muito sucesso. A novela, as séries americanas agora, essas narrativas que sem fim. Mas acho que tem uma estrutura dramática que amarra você para saber quem é, se é o mordomo, se é o bandido. E aqui é um fio narrativo, que são dois, a linha política, o pensamento econômico, o processo de desenvolvimento, que vão se entrecruzando para dar esse painel. Sobre o título, já que você fez confusão, é tirado o hino nacional, Brasil, um som intenso, raio-vívida. E vem também do Lão do Amanhecer. O Lão do Amanhecer é o título do outro filme, que é um título de um livro, do Celso Furtado. É esse sonho perseguido, esse sonho desejado, esse amanhecer que nunca amanhece. Então, é um sonho intenso, tem esse sentido. Muito obrigado, Mariano. Obrigado. Pode passar para o Márcio. Olá a todos que nos acompanham aqui diretamente da nossa casa, da Fundação Pessoa Abramo, como também os que nos acompanham pela internet, cumprimentá-los, cumprimentar aqui também, nós estamos estimulando esse debate, o Reginaldo Soriano, que ajudou a organizar, junto com a equipe da Fundação Pessoa Abramo, e especialmente o cineasta José Mariani, que é, antes de mais nada, um batalhador, porque a construção deste filme não foi nada simples, assim como havia sido o primeiro, o Lão do Amanhecer. Sei da trajetória dele buscando fundos e recursos para poder viabilizar esse empreendimento. Então, eu queria valorizar o teu trabalho, reconhecer, não apenas um intelectual engajado, mas a visão do Brasil que você oferece através de um filme é realmente algo que se coloca na contramão da perspectiva que nós estamos tendo, infelizmente, que é uma perspectiva cada vez mais fragmentada. O filme tem uma linha de condução da perspectiva do tema do desenvolvimento brasileiro e ele consegue, de certa maneira, enfocar vários aspectos, que não é, no meu modo de ver, pelo menos, um filme de economia. Ele trava ali um conjunto de aspectos em diferentes momentos. A escolha daqueles que vão fazer o depoimento também é uma escolha difícil de ser feita, mas temos agora, mais uma vez, a possibilidade de, através do teu filme, observar o registro de personalidades que estão cada vez mais em falta no Brasil de hoje, que são estudiosos, gestores, gente que tem um profundo conhecimento do Brasil, que tem uma visão ampla, quase totalizante, do ponto de vista do entendimento das várias facetas da realidade da história. Quando nós começamos a olhar o que nós temos hoje de contribuições de estudiosos a respeito do Brasil, é cada vez mais uma perspectiva do especialista, que olha a parte e perde a visão do todo. Então, a tua contribuição é realmente uma contribuição muito nobre e, ao mesmo tempo, é uma contribuição que adiciona conhecimento, especialmente para as gerações que estão vivendo essa mudança no Brasil nesse início do século XXI. Então, acho que essa é algo que precisa ser destacado do seu trabalho como um intelectual engajado em buscar oferecer uma visão de longo prazo da luta pela industrialização, da luta pela construção brasileira. Fiquei também, assim como o Reginaldo destacou, a forma com que você construiu esse trabalho, um trabalho que você mesmo adiantou de dois anos, de construção, de fato, de lapidação do filme, é a questão colocada em que medida o desenvolvimento brasileiro tem as possibilidades de seguir em frente, tendo em vista que, se nós olharmos um período mais longo da história nacional, outros autores, na mesma linha, quase todos praticamente, que fazem o depoimento no teu filme, mas, olhando mesmo o Celso Buarque, Sérgio Holanda, o Caio Prado, para citar alguns, que olharam o Brasil antes do período aqui considerado, que é a partir de 1930, reconheceram que a história brasileira é uma constituição, quase que um rosário de milagres, associado à ideia de ciclos econômicos, ciclos da cana-de-açúcar, ciclo do ouro, ciclo do café, em que medida esse período que se inicia em 1930 não foi um ciclo, que se encerra, basicamente, na crise da dívida, na década de 1980, tendo como fio condutor a luta pela industrialização. Em que medida nós, depois dos anos 1980, temos a condição ou não de reconstituir o parque produtivo assentado na indústria, que foi, infelizmente, dilapidado, destruído nos anos 1990, a partir, basicamente, do final dos anos 1980. Basta dizer que a indústria brasileira representava alguma coisa em torno de 35% do PIB, no final dos anos 1980, e teve um tombo, uma queda fantástica nos anos 1990, e hoje encontra-se ao redor de 20% do PIB brasileiro. Então, em que medida a industrialização, esse projeto de desenvolvimento assentado na industrialização, não se constitui também como um ciclo, como foram os períodos anteriores? É claro que os períodos anteriores se destacam por uma certa convergência na relação do Brasil com o comércio mundial, uma vez que nós éramos produtores de bens primários. E a industrialização foi um rompimento nisso, na medida em que estabeleceu condições, através do mercado interno, para a expansão da indústria, que é o fenômeno que marca o capitalismo contemporâneo. Mas, dada a dificuldade que se vai percebendo desde os anos 1990, nos anos 2000, de tentar reconstituir a indústria, porque o próprio Reginaldo destacou a transição dos antigos industriais, a geração, os filhos dos industriais, hoje se transformaram em personalidades de outros ramos da produção, não mais industriais. A condição que o Brasil tem de reconstruir o seu parque produtivo com base industrial é difícil, do ponto de vista de você ter agentes que possam vir a fazer isso, e, ao mesmo tempo, a dificuldade da forma com que hoje se organiza o sistema produtivo mundial, que é através das chamadas cadeias globais de valor, em que o espaço nacional perde importância, você ganha muito mais aderência ao comando da produção através das grandes corporações transnacionais. Ou seja, o teu filme, Mariane, nos permite olhar o Brasil nesses últimos 80 anos, tendo uma linha de análise, um fio condutor tendo a indústria, a luta pela industrialização, mas, ao mesmo tempo, nos deixa a reflexão sobre os próximos passos do Brasil. Então, acho que você foi muito feliz, mais uma vez, na escolha do tema e na construção de um conteúdo que nos permite olhar o Brasil no passado, mas também ficarmos com a perspectiva de imaginar o que vai ser o Brasil nos próximos anos. Muito obrigado, Márcio. Obrigado mesmo. Quem está acompanhando pela internet, portanto, podem encaminhar seu comentário, sua pergunta no e-mail tvteve arroba fpabramo.org.br E agora eu pergunto para o pessoal que está aqui acompanhando conosco, se tem alguém querendo fazer um comentário, uma pergunta. Pergunto aí para o pessoal da comunicação se chegou alguma pergunta. Se teve algum ponto que você achou que deveria ter tratado e ficou faltando, porque muitas vezes, como você falou, a construção de um filme tem um roteiro, etc., mas, dado a qualidade dos personagens que deram depoimento, certamente vai ganhando uma outra dimensão, como você bem alertou. Mas tinha algum aspecto que você gostaria de ter incorporado e não foi possível? O filme se constrói com escolhas. Então, quando a gente faz uma observação do filme, o tanto que não entrou, como o que entrou, tem a mesma importância, no sentido mais filosófico. Você exclui e inclui, tanto nas escolhas dos personagens, como nas escolhas dos temas. Eu sabia que era impossível fazer um filme com certa densidade, com esse espectro tão longo de tempo. Então, acho que tem algumas lacunas. Por exemplo, a questão da dívida, ela é apontada, mas não há um aprofundamento, a questão da dívida externa. São coisas assim, mas como eu não sou economista, não me incomodo com essas lacunas econômicas. Mas eu acho que existem lacunas. Mas o critério de escolhas, o que eu busquei, é não filmar, o primeiro critério foi não filmar personagens da história, dos gestores de políticas econômicas, ministros da fazenda, ou, enfim, presidentes, ex-presidentes. Eu parti desse ponto. Eu queria fazer uma história comentada. Aí entra o exemplo do Galpico, que é uma referência muito atual. Uma história vista por pessoas que têm um pensamento, são intérpretes da história econômica e política brasileira. Não queria filmar, por exemplo, ex-ministros, ou ex-presidentes, ou gestores de economia. Então, ele parte dessa escolha. Isso já cria vários lacunas por si só. E aí um jornalista falou, mas como? Você tem ali um ex-presidente do BNDES, você tem o João Manuel e o Beluso no plano cruzado, o Celso Mourinho, chanceler, etc. Mas o Celso, o Lessa não está no filme, falando da sua gestão no BNDES. Ele está falando do processo de desenvolvimento econômico. O Beluso também não está falando do cruzado. Nem o João Manuel. E o Celso Mourinho, para mim, ele é um homem do Estado. Ele não é um gestor, não um político. Ele é uma figura do Estado. Ele foi presidente da Embrafilme. Ele me falou isso quando eu entrevistei ele. Eu sabia. Ele foi presidente da Embrafilme no governo do Figueiredo. Foi embaixador no governo Collor, no governo Tamar, no governo Fernando Henrique, e chanceler no governo Lula. Enfim, então... Enfim, ele é um homem do Estado, da elite, do Estado. Mas essa foi a primeira escolha, e o filme é feito de escolhas. E aí o resultante disso cria lacunas, ou não, conforme os personagens se escolhem. Mas é isso. Muito bem. Alguém quer fazer algum comentário? Eu queria fazer um, que é o seguinte. De uma certa... Você fez um filme que eu achei superinteressante. A escolha dos narradores da história do Brasil. Mas aquela colocação inicial do Reginaldo, do ponto de vista didático, nós estamos muito interessados em saber quando nós vamos poder ter o DVD. Porque é um material extraordinário para utilizar dessa forma. Enfim, você pode passar um pedaço do filme, comentar, relacionar com a biografia. Tem um uso aí que não foi o que você pensou, mas tem certeza que vai ser muito importante. Não, não, não. Pensei nisso. Me dá muita gratificação. Eu fico muito feliz de saber que o filme do Celso passa em muitos cursos. Entendeu? De economia e relações internacionais. E, infelizmente, a Copa Pirata foi um sucesso enorme. Entendeu? E outro dia eu vi no YouTube, tem uns 40 mil excessos, o download do Celso Furtado. Enfim. Mas não é por aí, não. O Leia da Vida vai lançar. Eu tenho... Já está sendo produzido com legenda inglês, francês, espanhol, assim como o filme do Celso. Eu acho que o segmento... Eu falei que esse tipo de filme tem uma demanda, tem um público... Um segmento de público, que é o público universitário. Eu tenho consciência disso. E o primeiro espectador é o público universitário. Por isso que eu começo pelas universidades, Santos de Cultura. É uma demanda enorme para esse tipo de filme. Muito bem. Muito obrigado. Todos. Opa, pois não. A gente passa aqui o micrófono. Marcelo, você vai. Marcelo. Olá, meu nome é Amber. Boa noite. Gostaria de parabenizar pelo filme. Acho que é um filme, um documentário excelente, né? Reconta a história, cria uma narrativa dos últimos 80 anos, antes de um projeto de país, a partir de 30, de um projeto de Estado, a partir de 30, e o documentário vai narrando cada momento, né? Conceitualizando bem, né? O projeto de desenvolvimento, o projeto de Estado, né? Ressignificando a cada momento, a partir do contexto político-social. Então, é porque eu acho muito interessante colocar essa narrativa histórica de 80 anos para as novas gerações, né? Porque parece que a gente tem uma crise de utopias, né? Maria da Conceição Tavares escreveu um artigo recentemente, A Era das Distopias, né? Aquela fala que, atualmente, a gente vive uma crise das narrativas históricas, né? A gente colocar grandes projetos de nação, de sociedade, né? Para o futuro, né? No presente. E o filme coloca esses 80 anos muito ricos no Brasil, né? Até agora de 50, 60, 70. A gente sonhava com o país, acho que o Brasil, um sonho intenso, né? Acho que o título é bem fiel ao que foi passado no documentário. Eu acho que o saldo é ser mostrado para as gerações atuais uma história vivida, né? Que as gerações anteriores tinham de sonhos. E colocar isso um pouco isso, né? Esse desafio documentário fala de uma época, de vários sonhos, e atualmente a gente vive num mundo globalizado, né? Que a ideia do, embora o governo do PT nos últimos 12 anos resgatou bem a nova ideia do desenvolvimento, né? Como uma ideia-chave, mas o próprio professor Marcos, o Póstomo e o professor Ginaldo colocaram que no atual fato do sistema capitalista é muito difícil esse momento, né? No sistema capitalista que o Estado, nação, se fragilizou, né? Então, é interessante ver isso, né? A história do nosso presente. Então, achei muito bom o filme, o documentário. Obrigado, documentário. Tem alguma pergunta? Pois não, pois não, aqui? Pois não. Você está com a perna machucada, porque ela está lá, vocês vão tentar. Bem, Boa noite. Meu nome é Katia. Estou aqui estudante do mestrado, né? Do primeiro mestrado da Fundação P.C. Abramo. Bem, primeiro, eu quero parabenizar pelo documentário, pelo filme. É muito, muito importante. Eu acho que isso, já como foi considerado por vocês, para as futuras, e aí, pelo que o Weber falou anteriormente, para as futuras gerações, isso é muito importante, porque vem o resgate da história de um desenvolvimento econômico, que é, e numa linguagem que poucos, né? E até numa discussão política, nós pouco temos esse acesso. Eu acho que isso, esse papel, você, enquanto cineasta, cumpriu muito bem, e é uma outra impressão que eu tive desse documentário, é justamente que ele, ele faz uma provocação também, um desafio, né? A discussão do desafio mesmo, do, do que que vai ser o nosso, o que foi, o que, como foi construído esse desenvolvimento, né? Essa ideia de projeto país, esse desenvolvimento econômico, né? Esse desenvolvimento econômico, econômico, mas ele, ele, ele nos, ele nos provoca para isso. Eu acho que o professor Reginaldo Marci falou, que é a questão mesmo da, da, da industrialização das empresas, né? Da fragilidade dessas empresas, da industrialização brasileira, né? Nesse momento. E eu acho que um outro que foi comentado, e aí eu não estou me lembrando que, de quem no depoimento falou, mas que eu acho importante a gente observar, que é a questão que não há uma democracia, que não há uma democracia política estável, né? Que não passa por uma democracia social, né? E que esse, esse projeto de país, ele tem que passar e perpassar por essa democracia social, né? Muito obrigado. Boa noite. Em primeiro lugar, eu achei o filme formidável, de sua importância. Ele foi tão importante que eu pensei no que seria um filme Sonho Intenso 2. Eu achei curioso o seguinte, parece que o passado às vezes nos aprisiona. Ontem, num programa de televisão, de debate econômico, algo assim, alguém acusando o Brasil de ter um crescimento econômico extremamente baixo. Eu me pergunto, estamos assinando embaixo disso? Ou seja, crescimento do PIB é a meta ou é meio? Especial para o Márcio, né Márcio? Essa insistência no PIB e essa postura defensiva, dizendo, não crescemos, mas vamos voltar a crescer. isso não seria um indicador fortíssimo de um desenvolvimentismo que carece de uma visão de sustentabilidade ecológica, por exemplo. Porque a questão que está aparecendo não é essa. Bom, crescimento do PIB não é um fim em si mesmo. É meio. Simplesmente se assina embaixo disso. esse é um ponto fundamental. Estamos prisioneiros disso? Será que a esquerda leva realmente a sério, verdadeiramente a sério e compreende efetivamente o que é desenvolvimento sustentável? Qual a ideia? É crescer o máximo possível? Não. será que essa ideia está correta? Será que é isso? Vamos assumir. Se é para crescer com distribuição de renda, preservando os recursos naturais, não é possível crescer possivelmente 4, 5% ao ano. Não carece-se dizer isso para a sociedade? E o momento do filme, o Carlos Lessa, ele coloca claramente o seguinte, ele mostra o caos urbano. Quer dizer, das reformas que não foram feitas, a questão da cidade sustentável é importantíssima. ele fala da questão da produção da soja, mas não menciona dois pontos, quando você produz soja, você não deixa de produzir alimentos ao mesmo tempo? Para onde vai essa soja? Em grande parte, para a produção de metanol? Algumas estatísticas indicam o seguinte, um tanque de combustível de metanol ou de milho pode sustentar uma pessoa em termos de alimentação durante muito tempo. Então, me parece o seguinte, eu gostaria de ouvir de todos o especial do Márcio, alguma coisa nesse sentido, sobre desenvolvimento sustentável, levado realmente a sério. Muito obrigado. Mais algum? Então, temos duas questões aqui, Mariane, para você, uma é da Elvira, Soares de Campinas. Então, depois passo para vocês. Existe uma continuidade entre o projeto de desenvolvimento imaginado por Furtado e o retratado no sonho intenso? Então, e outra é do Sérgio Mendonça da Bahia, que ele quer saber, por óbvio, como será a exibição do documentário pelo Brasil. Se haverá transmissão para escolas e faculdades de economia e outras. O percurso desse filme é fazer esse circuito dentro do possível de universidade, o circuito menor ainda de cinemas, por causa da questão de mercado exibidor, e depois vai para a televisão. E na televisão ele vai chegar, acho que chega em todos os lugares, na televisão, canal aberto, canal fechado, canal para assinatura e canal aberto. e também em DVD. Então, a questão do acesso ao filme, ela está dentro do projeto do filme. O filme foi feito para ser visto e vai para todas essas janelas de televisão, com DVD e salas de exibição e o circuito. O universidade que é restrito, porque é impossível percorrer todos os cantos. Qual é essa questão? Sobre a relação... Celso Furtado. O filme é dedicado ao Celso, o filme abre com uma citação do Celso Furtado e dentro do meu processo, o que eu aprendi fazendo o filme do Celso, eu continuei perseguindo, aprender mais disso. O filme é um desdobramento disso. O filme parte disso, com certeza. Muito bem. Agora vamos fazer um debate não só sobre o filme, mas sobre a questão do desenvolvimento. Primeiro, Márcio. Ginaldo, queria falar um pouquinho. Bom, o filme retrata justamente a concepção que se tem do desenvolvimento forjada a partir do final do século XIX. A ideia do desenvolvimento como o pleno exercício das chamadas forças produtivas. e países que não têm essas forças produtivas precisam implementá-las. Portanto, a industrialização é o que caracterizaria a possibilidade de uma autonomia do ponto de vista do desenvolvimento. Então, eu acho que é o que o filme conta, essa perspectiva, e o tema da sustentabilidade não faz parte disso. O tema da sustentabilidade não foi pensado no século XIX, até porque não se imaginaria que a industrialização poderia ser alguma coisa generalizável pelo mundo. Vamos lembrar que quando se concebe a perspectiva do desenvolvimento, nós estamos falando da industrialização em pouquíssimos países. A primeira experiência da industrialização remonta ao final do século XVIII com a Inglaterra, e somente no século XIX é que nós vamos ter uma onda de industrialização em países retardatários, seis, sete países que se industrializam no século XIX, e alguns poucos se industrializam no século XX. O Brasil mesmo nem conseguiu completar a industrialização. Nós convivemos com o quadro de perda de participação da indústria sem ter se constituído plenamente pela interrupção que ocorre ali na década de 80. Então, o filme, na verdade, ele retrata justamente a concepção que se tem do desenvolvimento partindo do pressuposto que o desenvolvimento até a concepção cepalina pensada por Prebsch e Céus Furtado também, Aníbal Pinto, no final dos anos 40 e início dos anos 50, é uma concepção de que a industrialização por si só será suficiente para resolver os problemas que um país subdesenvolvível possui. A crítica a essa concepção digamos, cepalina é feita dentro da própria Cepal por vários autores de que a insuficiência apenas da expansão das forças produtivas para viabilizar um país soberano, um país de justiça social porque o desenvolvimento não se constrói apenas com a expansão das forças produtivas. também devemos ao Celso o livro do 74 não falo a memória a ideia do desenvolvimento como sendo um mito porque para ele o desenvolvimento que se tinha ali em construção é um desenvolvimento pensado nos países ricos impossível de ser generalizado universalizado e ao mesmo tempo essa universalização se possível levaria a uma degradação ambiental considerável esse livro é contemporâneo do manifesto do clube de Roma então ele realmente já tem presente uma crítica forte à concepção do desenvolvimento todavia a condição de sustentabilidade do desenvolvimento nos dias de hoje a meu modo de ver é algo pouco elaborado pouco elaborado porque nós temos de um lado a perspectiva do decrescimento ou seja não é mais possível crescer e portanto tem que decrescer e isso pode apontar inclusive uma perspectiva de regressão social temos outras vertentes que é do pós-desenvolvimentismo que manteria especialmente nos países que não se desenvolveram uma situação de congelamento do seu grau de expansão das forças produtivas o que é certamente muito interessante para quem já se desenvolveu dizimou as suas fontes de recursos naturais mas é algo inaceitável eu lembro aqui de um diálogo com um importante na época dirigente chinês que colocava a questão da sustentabilidade ambiental frente a expansão chinesa ele dizia olha entre combater a pobreza e sustentar o meio ambiente nós optamos por combater a pobreza porque combater a pobreza é uma coisa de curtíssimo prazo enquanto o tema da sustentabilidade ambiental é algo que embora já seja concreto os seus efeitos mas temos ainda talvez algum tempo pela frente um outro diálogo com russos por exemplo o ministro de segurança da Rússia dizia ele a mesma coisa olha a ideia do aquecimento global dos efeitos que se fala não pode ser analisado apenas do ponto de vista do século XIX e século XX porque nós já tivemos períodos de congelamento e de gelo e para nós na perspectiva dele russo é algo satisfatório o aquecimento global porque vai significar para a Rússia a possibilidade do descongelamento de enormes áreas que hoje são incapazes de serem produzidas então dentro dessa perspectiva nós temos visões muito diferentes do que significa a possibilidade de sustentar o desenvolvimento vou lembrar aqui uma outra passagem também de sustentabilidade e agora não me fala o nome correto que descobriram uma bacia petrolífera mas a exploração do petróleo naquela localidade na Coreia significaria um desmatamento de grande monta aí há uma manifestação ali regional e internacional contra a exploração do petróleo e aí os dirigentes da Coreia do Sul dizem o seguinte olha aqui nós temos um posto de petróleo que enfim estimamos em x bilhões de barris que ao preço do petróleo de hoje significa tanto vocês que estão dizendo que são contra estão estariam satisfeitos em pagar o benefício que nós teríamos ao explorar o petróleo morreu aí e a exploração do petróleo continua então infelizmente parece que estamos diante de uma marcha forçada em que a questão da sustentabilidade é praticamente um consenso do ponto de vista da retórica mas o consenso fica na retórica porque as práticas são muito distintas do que se imaginaria um projeto de desenvolvimento sustentável em todos os seus aspectos mas tem mais dois exemplos importantes um é o Canadá com a exploração do gás do xisco o Canadá estava sempre presente em toda manifestação pública e política sobre preservação ambiental depois do xisco e o mais interessante do que você está falando é o do Equador do petróleo no Equador o presidente Corrêa tinha nesse aspecto dito que tal jazida encontrada não seria explorada e tinha um fundo internacional que ia cobrir nessa conta e com o tempo o fundo internacional não cobriu e eles mudaram a política postura de exploração do petróleo todos os cuidados mas com a exploração você deve ter reparado o filme começa com uma citação do Celso que ele diz crescimento econômico é uma coisa desenvolvimento é outra nesse livro do mito ele tem uma frase que é mais ou menos assim o Brasil é um exemplo acabado de como a industrialização mesmo que intensa não é um passo suficiente para resolver os problemas do subdesenvolvimento e aí ele vai construindo uma ideia de desenvolvimento sustentável mas que só sustentável é um pouco mais amplo do que a questão ambiental muito mais amplo por exemplo o desenvolvimento de um país não pode ser predatório dos seus recursos mas isso inclui seus recursos humanos não pode ser predatório de gente ou seja a competitividade espúria baseada na exploração da força de trabalho é uma insustentabilidade óbvia uma outra um outro parâmetro que ele coloca para o desenvolvimento sustentável é a ideia de que ele tem que ter a integração das massas não só como consumidoras mas como uso frutuário dos benefícios sociais das políticas sociais da cidadania etc um desenvolvimento que não tem isso não é desenvolvimento pode ser até crescimento econômico pode ter ter o crescimento de PIB a 11% e nada significar desse ponto de vista e um outro elemento que ele costumava reforçar é que o desenvolvimento é uma questão nacional e não adianta o nosso mundo é constituído de estados-nações mesmo mundo globalizado isso significa que um projeto de desenvolvimento tem que levar em conta também a necessidade de internalizar centros de decisão ou seja não pode ser decidido a partir de fora nem do ponto de vista econômico nem do ponto de vista tecnológico desenvolvimento humano etc tem que ter isso que se convencionava chamar de autonomia independência soberania e assim por diante então o desenvolvimento sustentável tinha todos esses componentes se ele não é isso ele vira só crescimento econômico pode ser até a ditadura tinha 11% de crescimento o governo Médici 11% e era uma predação completa não só ambiental predação das pessoas predação do seu material humano deu no que deu então eu acho que essa questão da passagem da ideia de crescimento para o desenvolvimento é o que aparece na história do filme na verdade é o tom por isso que eu acho que a epígrafe a frase inicial é que dá mais ou menos a ideia o desenvolvimento é isso é a construção de um projeto que não é só aumentar o PIB que você pode ter economia de guerra faz isso economia de guerra faz isso a União Soviética fez isso a Alemanha nazi fez isso a Redentadura Militar fez isso 11% ao ano predando tudo e deixando depois o resto para a gente cuidar então aí você tem que levar em conta essa dimensão muito ampla de sustentabilidade que eu acho que é um pouco isso que você sugeriu sustentabilidade tem várias dimensões ambiental obviamente que é inclusive mas a ambiental só se resolve no plano internacional inclusive por conta disso ou você tem um acordo que transcende as fronteiras nacionais decisões dos Estados nacionais ou então ela fica num jogo de chantagem quem é que tem o direito de poluir quem é que tem o direito de queimar e quem não queimou antes agora não pode queimar e isso fica num jogo sem saída os chineses podem dizer vocês já queimaram e agora querem evitar que a gente queime ou vocês querem manter a hegemonia sobre o mundo e impedir que os outros países se desenvolvam é isso se ficar nessa discussão não tem saída essa questão só se resolve num plano supranacional a questão do aquecimento da poluição da destruição do planeta ou ela é um compromisso global que inclui isso quem é que vai pagar por ou não sai não tem como vira uma chantagem muito bem o que podemos passar então para o Mariane para você concordar se o aipiga me dá concordo concordo aquilo foi um pronunciamento do Celso quando ele foi homenageado no Octave em 2004 que ele mandou uma mensagem eu extraí dali essa 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 é isso é isso é isso é isso é isso quando chega ali para a Isópolis no filme de novo retoma essa questão o desenvolvimento avança mas o desenvolvimento também vai junto ali a Conceição fala podemos encerrar então muito obrigado então a Mariane obrigado mesmo queremos ver essas promessas de dois meses para termos o DVD distribuímos tá bom muito obrigado a todos e a todas e até breve a todos e a todas a todos e a todas é isso é isso é isso que a gente